Galera, estamos aqui na turma oficial, galera, mostrando já, galera, a lida aqui, ó Galera, ele trouxe água pra ele hoje, né? Porque, rapaz, tá quente, que não é brincadeira, não O verão tá pegado, rapaz Que é um calor do fim da beleza Agora, galera, mais ou menos umas quatro e meia Ele tá quente e virado no fim da beleza, né? Aí, agora, tem que ter a missão, agora, galera, de trazer água pra eles, né? E comida também, né? Na vez que eu vim aqui, eu tenho que lembrar de trazer água pra eles também, né? E vou aproveitar eles, né? Trouxe um litro de água, todinho Vou dar água pra eles, né? E vou também dar um banho neles, né? Porque os bichos, rapaz, é igual o gato, né? Cachorra ainda diz que não gosta de banho, mas cachorra ainda toma banho Agora gato, rapaz Quem quiser ver uma briga do fim da beleza Pega um gato pra dar banho E o suinho, rapaz, não gosta não também, não Quando eu dou uma moeadinha neles assim pra refrescar O bicho sai com o fim da beleza na carreira, viu? Olha, então tô na brincadeira hoje, ó Olha Vou botar aqui o boné aqui pra ele chegar e dar uma brincadinha, ó Eita, meu amigo filhote réi, ó Isso aqui gosta de brincadeira, viu? Tava brincando nesse tanto, ó Entra aí, meu filho, vai Entra que eu seguro aqui o fundo do boné Que é pra vocês não cair, viu? Aí é quem tá entrando aí, ó Os dois danados, rapaz Esses dois são danados demais, rapaz Gosta do fim da frente da brincadeira, ó Ficou os dois agora no lugar, agora, aí Pra brincar, ó É coisa linda demais, né, rapaz Porque eu sempre boto o boné aqui, galera, ó Mas vem e vem os grandes, aí Os pequenos sempre vem por último Com cerimonha, né? Com medo, né? Olhando o ambiente, né? Mas os pequenos hoje, rapaz Descer dessa turma aqui, ó Primeiro que entra, ó O jeito aí, ó Mordendo, virado no fim da beleza, galera, ó Olha os pulos aí que o bicho dá, ó Aqui ele também gosta de brincar, ó Mas ele não veio ainda, ó Mas tá de olho lá, já vem, ó Tô dizendo, ó Lá, pega um negocinho ali, ó Mas vem direto, ó Lá, chegando aí, ó Esse aqui que é o rei da brincadeira, ó Vai pular ele só dentro do boné, ok? Repare, hein? Ele tá observando, olhando, ó Daqui a pouco ele pula, ó Chegou pra perto E os dois aqui tão aqui, sacabando aqui, ó Dá brincadeira, ó Eita, rapaz Que brincadeira boa da porra, né? Lá, lá, já vem, ó Eu sabia que você ia entrar Você tá fiscalizando de longe Sem querer Fazer que nem o Chaves Sem querer, querendo, né? Eu sabia que você ia entrar dentro aqui do boné, rapaz Galera, nosso objetivo hoje, né? Não é a brincadeira, não, deles, né? Na manhã dá água pra eles, né? Pra ver se eles querem, né? Fica aí brincando aí Vou soltar aqui o boné, ué Fica aí, vô? Mas não caí, vô? Que vou aqui pegar aqui A garfinha de água, vô? E vou aproveitar E dar banho em vocês aí dentro do boné, ué Agora, pelo calor que tá fazendo, né? Se ele não querer, é novidade, vô? Mas chegou tudo aqui, galera, ó Até isso aqui, ó Que é, ó Olha que bicho perdido, filho da beleza, ó Não tem nunca trouxe água pra ele, ó Porque ele é dos mais novos, como vocês já sabem aí, ó E tá aqui xeretando aqui, ó Brincadeira, rapaz Sabe o que é isso aqui, é? E sabe o que é isso, hein? É brincadeira, né, rapaz? Ó, não caí, mano, viu? Porque isso aqui é liso, que é um fim da beleza Segura na minha mão aqui, ó Vai pra lá que eu vou dar pra vocês agora, aí Ó Suba aí no boné, aí, ó Vai, entra no boné, aí Não larga nem com o fim da beleza o litro d'água, rapaz, ó Eu trouxe um litão de água aqui, galera, ó Que é pra chegar e dar um banho nisso também, né? Como já falei aí Ele não gosta de banho, não, hein? Aí, vem aí Vamos ver quando você vai vir tomar água aqui, ó Ô, meu filho Esse aqui só bebeu, ó Filhote, mete a boca lá dentro, rapaz, ó Olha que cedo brabo aí, ó E aqui ainda, galera, não é dado de boa ainda Porque tem um tanque aqui bem pertinho deles, né? Eles não bebem porque eles Têm medo, né? De predador, né? E também é muito mato, né? Pra ele chegar a ter acesso ao tanque Ele tem que atravessar um capizão, né? Aí a gente tem medo, né? De alguma cobra, de algum predador, né? Pegar eles, né? Coisa aí, ó Olha o torcedeiro do fim da beleza, aí Olha aí, ó Que lindo aí, ó O filhote, rapaz A gente não tem costume com água, né? Ele mete a cabeça lá dentro, rapaz E o focinho Eu acho que ele por o nariz, né? Quem tá por o nariz Ele fica assim nessa torcedeira, ó Lá, ó Eita, filho da beleza, ó Olha a lida aqui, ó Primeiro que vamos dar banho na lida aqui, ó Pra ver se ela gosta, né? Poxa, e a cascou foi fora, rapaz E você? E essa aqui no boneco, ó Será que gosta de água, ó? Olha os dois, ó Eita, filho da beleza O bicho não gosta de água, não, rapaz, ó A cascou foi fora, ó Vou dar uma olhada nos bichos aqui, ó Quer mais água? Tome Beba Sem brincadeira, rapaz Não precisa de brincadeira, não É pra beber Beber bebendo, viu? Olha ele bebendo aí, ó Eita, que gostoso, né, pai? Não esquece de trazer água pro meu fio, né? É uma sede, pai Eita, aqui tá com sede, viu? Tomou e foi muito, né? Agora vamos dar comida pra vocês, né? Agora eu vou dar água agora pra... Pra abisa, viu? Ei, abisa, nem água sequer, rapaz Pronto, agora eu vou dar comida pra vocês agora, ó Tomou água, né? Ficaram forte, né? O certo é dar comida primeiro antes da água, né? Porque pra mim mesmo, pra falar a verdade Eu gosto de comer primeiro, né? Pra depois tomar água, né? Mas com a água que tava na frente, né? Eu já dei pra ele logo, ó Eles tomaram, ó Olha aí, filhota aí, ó Olha a valentia do filhota, ó Que nunca viu, rapaz Um filhota valente que nem esse, não, hã? Vou tirar a casa pra vocês, venha Não mexe comigo, não É eu, hã? É... Olha Brigando com a mãe, olha Olha, gente, olha Bicho valente, filho da beleza, hã? Que nunca viu Você é beijo, rapaz Tem comida pra todo mundo, rapaz E aqui, galera Só dizendo pra vocês, né? Que ninguém fica sem comer, não Todo saquinho aqui come Quem não vem comer aqui num bolo aqui Depois eu dou, né? Porque tem gente assim que vê eu dando uma banana só Pensa que eu trago só uma banana aqui, ó Mas eu trago três bananas pra cada turma aqui, ó Ainda tem vezes que sobra a banana ainda, ó Não tem quem tá com muita fome Eles conseguem comer cinco, comer seis As duas turmas, né? A turma do Zaroinho E essa turma aqui Porque essa turma aqui é maior A turma do Zaroinho só tem cinco saguinhos Hoje só achei três, né? Fiz um vídeo curto aí Vou pôr no canal Mas Essa turma aqui que é maior, ó Tá diminuindo Antigamente era dez saguinhos Mais, mais nunca contei Mas eu acho que chega mais ou menos uns outros saguinhos Tá diminuindo a turma, né? Eles estão Formando outros bandos aí Por aí, ó Coisa linda aí, ó Amigo filhote, ó Valeu, galera Até o próximo vídeo Fica com Deus aí, valeu